Música Bíblia na mão, no coração e pés na missão Hoje, 1º de setembro, é o dia mundial de oração pelo meio ambiente Por isso aqui, este ambiente está bem florido Oração pelo meio ambiente E a oração é assim, feita por Papa Francisco Obrigado Senhor, por todas as tuas criaturas Louvado sejas pela irmã água, pela irmã terra Pelos irmãos rios e mares e nascentes Obrigado Senhor, pela irmã querida A árvore, que a gente não deve cortar só por ganância Louvado seja, meu Senhor, pelo jardim de Deus que é a Amazônia Louvado seja, Senhor, por toda a beleza da criação Mas também, perdoai-nos, ó Criador de todas as coisas Os nossos pecados contra o meio ambiente são Pecado da devastação Pecado da destruição Pecado da exploração do meio ambiente É só ver o que esse povo fez lá nos Yanomamis, não é? É, buscando esse ouro e estragando de tudo Ouro é a Amazônia Ouro verde Perdão Senhor, pelo abuso do garimpo Perdão Senhor, pelo desmatamento e pela pesca predatória Perdão Perdão pelo desrespeito aos irmãos indígenas Habitantes dessas terras Perdão Senhor, por toda essa atitude de ganância e destruição Estamos entrando num grande calor agora Ou num grande frio Ou de grandes tempestades Por causa deste pecado contra o meio ambiente Mas dai-nos Dai-nos a graça de cuidar do meio ambiente Dai-nos consciência e conversão ecológica Dai-nos mudança de um estilo de vida De um modelo de produção Que está matando a vida Matando a natureza Dai-nos a coragem de mudar Para salvar a Mãe Terra Recebei Senhor, nossa gratidão Pelos trabalhos dos indigenistas Dos cuidadores das florestas Das crianças, dos jovens Que são muito cuidadores Graças a Deus da criação Como é bonito, né? A criança e o jovem Defendendo o seu futuro Defendendo o meio ambiente Livrai-nos desse aquecimento global As criaturas, Senhor Falam do teu poder A criação fala da tua sabedoria Da tua revelação Através das criaturas, Senhor Entramos em contato contigo Livrai-nos da morte de nossa mãe A terra Terra que é casa de todos nós Amém Então, vejam que oração bonita Todo dia, primeiro de setembro Já há vários anos Nós temos esse dia de oração Pela, então, ecologia E você vai rezando sempre, viu? Não é só hoje Que a gente reza Para melhorarmos Toda esta situação Que aí está destrutiva Mas que a gente possa vibrar Com a beleza das estrelas Com a beleza das fontes Com a beleza das árvores E das montanhas Tudo isso é saúde Tudo isso é graça Tudo isso é futuro Das gerações Rezemos para a salvação Do meio ambiente E fique com Deus O que é 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 Legenda por Sônia Ruberti